Opa, aqui é o YouTube? Então, site, boa tarde, eu tenho uma sugestão pra o seu algoritmo, que tal vocês me recomendarem o que eu quero? Ok, indo direto ao ponto, esse vídeo não tem sentido. Eu comecei a gravar ele porque minhas redes sociais viraram um caos. Eu desanimei do Reddit uns meses atrás, meu Twitter me dava mais dor de cabeça que qualquer coisa. Minha atividade no Instagram era só ver os memes que meus amigos me mandavam. E agora o YouTube? Eu tô falando sério, tá cada dia mais difícil viver só de internet. Isso vindo de alguém que anda pela internet desde 2012. Eu sinto falta de abrir o diabo do YouTube e ficar Caraca, que vídeo incrível, quero visualizar anúncios e dar centavos pros meus youtubers favoritos. Sei lá, isso só foi sumindo com o tempo. Não tem mais aquela vibe da hora. A internet, sei lá, tudo só parece ter acabado e a gente tá vivendo um pós-game. Catando o que sobrou. E relaxa que esse vídeo não vai ser só um jabafo. Eu vou tentar enfiar um pouco de entretenimento, diversão. Porque quando sou eu, o... Ah, calma, tô zoando. Não tô com raiva de verdade. Cara, pior que eu não sei explicar o que eu tô sentindo. Cara, é. Aconteceu muita coisa esses tempos. E eu tenho que admitir outra coisa. Eu baixei o iPhone no desespero final. Nunca achei que eu ia falar isso. Eu precisava de algum lugar pra pertencer desesperadamente. Não funcionou. Parece que VMMs deixou de ser um escapatório da vida e agora é uma obrigação. Atualmente eu só passo reto das coisas que antes eu me papocava de rir e fico com cara de cu. Talvez o YouTube não tá me recomendando coisa que eu não quero. Vai ver eu só enjoei do que eu gostava antes. Eu acho que quem tá no pós-game sou eu. Catando o que sobrou. E você que tá assistindo esse vídeo. Como vão as coisas por aí? Tenho conseguido fazer as coisas que você gosta? Talvez tenha alguém com quem você se importa e você não demonstrou ainda. Talvez essa pessoa precise ouvir um Eu me importo com você. Talvez você precise ouvir isso também. Você já disse pra você mesmo que você é importante? É você é você. É uma coisa da hora de dizer pra você mesmo de tempos em tempos. Em teoria você tá matando dois coelhos em uma cajadada só falando isso pra você mesmo. Quer dizer, eu não tenho esse hábito no meu dia a dia. Eu acho melhor eu tentar também. Lá vai. Nem seja só na sua mente. Repita comigo. Eu importo. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pô, já tô me sentindo um coach Hum hum, compre meu curso de autoajuda Super verídico, não é golpe Ah, 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 ah O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sei Mas sinceramente, isso até que é bem legal Provavelmente vai ter mais vídeos por aqui Podem ser mais Brisados como esse, mas Também podem ser qualquer coisa Que eu tiver com vontade de gravar Tem tanta coisa que eu quero Compartilhar que não dá pra só Soltar numa conversa Então, eu do futuro passando aqui Pra avisar que nessa parte Do vídeo eu realmente não tava batendo bem Da cabeça Então, a partir de agora o vídeo vai ficar Bem mais viajado Então, é isso Aproveitem aí Tipo, você sabia que o mundo vai acabar A gente querendo ou não Isso tá fora do nosso controle pra sempre? Olha só Não, só... Não importa se a nossa vida é real ou não Ela não é muito diferente do vídeo em loop do YouTube que a gente vê É tudo perspectiva Se a gente for real Porra, o que que é real? Vamos sair desse tópico? Ok A vida Como eu tava falando Não é muito diferente do vídeo em loop do YouTube que a gente vê Ela acontece sem propósito E acaba sem lógica É tudo passageiro E não parece ter muita importância na escala do universo Beleza Triste pra porra, né? Eu acho isso Estranhamente Inreconfortante Eu sempre quis ser parte de uma coisa maior Tipo, sei lá Ser alguém importante pro mundo Qualquer coisa Mas olha só Isso de ser uma coisa maior não existe É, pra ser sincero Eu prefiro muito mais ter essa desilusão agora Do que viver acreditando que eu tenho algum propósito especial Pois é Pensa comigo Você não é uma pessoa Destinada a alguma coisa Você só existe Beleza, né? Sei lá Você se sente mais leve Deixa eu dar um exemplo Vou puxar um exemplo aqui Vocês provavelmente conhecem o LubaTV Ele é um cara muito foda Em vários aspectos E tipo, ele gosta de falar uma frase Que é Você não é especial Mas olha só Ele mesmo fala que Isso tem um pingo de verdade E que esse você especial não é pra ser Ah, você Não é Especial Baixa a bola É pra ser um Você não é especial, cara Baixa a bola Se acalma Você não tem um grande destino foda Você é, sei lá Só uma pessoa Você só existe Você não precisa carregar o mundo nas costas Porra, eu tô precisando falar com o Luba Luba, por favor, seja meu amigo Aproveitando esse ramo Tem esse outro dodião aí Que eu não tenho certeza Se todo mundo vai conhecer de nome Ele chama Soren Kierkegaard Eu não sei se eu pronunciei certo Esse malucão aí fez um monte de coisa Mas a mais importante foi inventar uma corrente de filosofia Que chama existencialismo Essa filosofia tem um ensinamento Que eu gosto muito Que é O único responsável por dar sentido pra sua vida É você mesmo Se vira aí Isso é um puta de um murro na cara do Nada tem sentido Então não vou tentar Que a galera usa na internet Quando tomou um fora no chat do Instagram No caso é isso Se nada tem sentido Faz teu próprio sentido, porra Você tem a faca e o queijo Eu gosto de pensar nisso Porque te faz continuar humilde no final do dia Eu não posso fazer tudo Outro peso a menos pra eu me preocupar Eu acho Mas e aí? Até agora tá como? Eu consegui ajudar de alguma forma? Nem que seja sendo aquela voz de fundo Quando você vai no banheiro no meio da noite E tá com medo de estar sozinho Mas na verdade não estar sozinho E o suga-bolas aparecer atrás de você no espelho Normal Todo mundo tem medo disso Enfim Brisei demais? De boa Em teoria esse vídeo é pra ser exatamente isso Eu tô até que bem feliz com isso Viajar assim é bem divertido E poder fazer isso na frente De um monte de gente no YouTube É bem legal Aproveitando o gancho Aproveita que meu canal saiu fresquinho do forno E dá um like e compartilha Isso vai ajudar muito É de grátis Ó, vou até dar uma pausa de 3 segundos Pra dar tempo, ó Maravilha Agora vamos pras considerações finais de hoje Eu tô lúcido pra caralho Eu juro Eu não utilizo nenhum entorpecente E até que esse trabalho todo pra fazer um vídeo vale a pena Valor pra caralho Eu não fico livre assim em anos, hein E outra conclusão que eu cheguei foi Editar vídeo é um saco Só que vale muito a pena Bom, é isso Muito obrigado Bom, é isso Bom, é isso